50 mil migrantes e refugiados venezuelanos foram atendidos pela Operação Acolhida. Criada em 2018, a ação humanitária continua mesmo durante a pandemia. Segundo o Ministério da Cidadania, mais de 260 mil migrantes e refugiados venezuelanos vivem atualmente no Brasil, a maior parte devido à crise econômica e social no país de origem. Desde 2018, um a cada cinco desses venezuelanos foram voluntariamente interiorizados do estado de Roraima e de Manaus para outros 670 municípios brasileiros. Eles participaram da Operação Acolhida, que em março deste ano atingiu a marca de 50 mil pessoas beneficiadas. A Força Tarefa Humanitária é uma iniciativa do governo federal com o apoio da Organização das Nações Unidas, governos estaduais e municipais, além de entidades da sociedade civil. Trabalhamos para que, ao chegar aos seus destinos, eles contem com escolas e creches para seus filhos, com emprego e acesso à rede de proteção social mantida pelo governo brasileiro. O acolhimento começa na fronteira, em abrigos, onde os venezuelanos recebem documentos e assistência à saúde. Em três anos, foram emitidos mais de 255 mil CPFs e realizados cerca de 217 mil atendimentos. Depois, são encaminhados a cidades, já com vagas de trabalho sinalizadas. A família da Keila foi acolhida aqui no Brasil há dois anos e meio e hoje mora no Rio Grande do Sul. E eu não posso estar mais agradecida por as oportunidades que nos han dado de uma nova vida. O francelino também tem uma nova vida. Atualmente, ele vive em um abrigo em Belém e está cursando letras na Universidade Federal do Pará. É exatamente nisso que consiste o sucesso da Operação Acolhida. Permitir que refugiados e imigrantes venezuelanos encontrem condições dignas para a reconstrução de suas vidas. Sim, vamos lá. O que é isso?